O filme fala sobre o encontro entre um gaúcho que vive isolado no Pampa e um médico que vem da capital. Por uma noite eles dividem o mesmo teto e ali, junto ao fogo de chão, conversam sobre a vida. O filme fala um pouco sobre essa coisa do isolamento do homem do campo, né? Essa perspectiva do espaço aberto, do Rio Grande sem fronteiras que existia no passado e que vai se reduzindo pouco a pouco, conforme a civilização avança. Essa nossa sociedade industrial, esse aspecto até da informática, que hoje faz com que as pessoas mais isoladas estejam presentes, de certa maneira, reduz a ideia desse gaúcho mítico, que no entanto continua a existir. Lá no fundo do campo a gente ainda consegue encontrar esse tipo de personagem, né? Obrigado. Obrigado.